Fala aí galera, beleza? Aqui é o Apatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o meu novo headset O HyperX Cloud Revolver, sim, ele tá aqui, olha que headset maravilhoso Sim, mas antes de falar desse headset, eu vou trazer um review no unboxing, não realmente Vou trazer uma análise do que eu achei, eu usei ele por um tempo Eu participei de um evento da HyperX de lançamento dele e eu me apaixonei por esse headset Mas antes de falar deste headset, eu queria falar da parceria que eu fechei com a HyperX, galera Sim, é o seguinte, a HyperX veio trocar uma ideia comigo e com o Damiani E eles gostam muito do nosso trabalho e tal, e eu gostei muito do projeto da HyperX O que a HyperX tem em mente? Melhorar o seu desempenho nos jogos Bom, mas como é que a HyperX vai melhorar o meu desempenho nos jogos com o headset? Aí meu amiguinho, é a parada A HyperX realmente tá muito dedicada com a ideia de que quem usa os seus produtos jogue bem E o som, querido, o som, isso que você escuta faz toda a diferença Então eu fechei uma parceria longa com a HyperX, eu tô muito feliz Porque quem me conhece sabe que eu já indico a HyperX há muito tempo Antes de ter começado com essa parceria Então era um produto que eu já utilizava, era um produto que eu já gostava Eu tô muito feliz porque nesse projeto de um ano de parceria Eu e a HyperX vamos trazer uma série de vídeos Mostrando como você pode melhorar o seu desempenho Só com a questão do áudio, galera Então com o apoio da HyperX ao longo do ano Eu vou trazer novidades pra vocês com relação a isso Como que você pode utilizar pra melhorar o seu desempenho em alguns jogos de tiro E vocês vão ver como essa parada é simplesmente insana É sério, pra você ter uma noção de como o áudio é importante Pega o seu jogo favorito e tenta jogar ele no mudo Você vê que ele não tem nenhuma graça O áudio é a grande parte da inserção nos games E a HyperX realmente tá muito preocupada com isso A HyperX sempre teve produtos muito legais por causa disso E é por isso que essa parceria me deixa tão feliz Então eu queria já agradecer a HyperX por estar apoiando o canal E se preocupando com o meu desempenho nos jogos Isso pra mim não tem preço Agora eu vim falar dessa belezinha que está aqui O Delict HyperX Cloud Revolver O Revolver é compatível com Playstation 4, Xbox One, PC, Mac Então pode ficar tranquilo que se você for um jogador de FPS de consórcio PC ou whatever, você pode comprar Porque ele realmente vai funcionar A tecnologia desse headset foi feita pra quem joga FPS Mas de maneira hardcore mesmo Eles investiram muito na tecnologia de amplo palco de som Esse é o nome É pra você saber exatamente Aonde tá o seu adversário no mapa Às vezes pelo barulho do passo do cara É sério, é incrível Tem jogadores profissionais de Counter Strike Que escutam uma granada estourando do outro lado do mapa Você tem noção de como isso é importante Pra você saber o lado que o seu adversário vai atacar Você tem noção de quando é importante você saber Onde no Rainbow Six está seu adversário Pra poder varar uma parede Cara, e é a tecnologia que é colocada no HyperX Revolver É fundamental pra que você consiga ter um melhor desempenho nessa hora Olha, eu vou ser sincero A primeira coisa que eu olho quando eu vou pegar um headset Além de tudo isso que eu tô falando da qualidade De como isso pode melhorar o seu desempenho É a questão do conforto Isso me conquistou muito nesse headset Ele é muito confortável Ele é muito leve Você vai ter muitas chances de ver ele E você vai ver Pega especificações técnicas e compara Ele é realmente muito leve Uma parada também que é muito importante nessa questão do conforto É o tamanho disso aqui Eu tenho cabeção, né Então eu tenho cabeção e a minha orelha é gigante, parceiro Então o ideal é que realmente isso encaixe Eu já usei inúmeros headsets que eles apertam a minha orelha e a minha cabeça E por que que esse headset não aperta nem a minha orelha, nem a minha cabeça A orelha eu já falei por causa do tamanho das almofadas E ele não aperta a minha cabeça porque ele não tem aquele sisteminha Track, track, manda aqueles track Ele não tem esse track Ele tem esses sistemas de mola Olha como com um dedo você consegue ajustar a mola Então o headset ele vai se adaptar a sua cabeça Simplesmente de você colocar E quando você for passar ele pra alguma pessoa Se ela está jogando, você vai passar pro seu irmão pra ele jogar no seu lugar Porque você morreu Ele vai se retirar e colocar, tá ligado E ele vai encaixar E ele fica perfeito Além de ser muito bonito, né Mãe, tem todo esse estilão da HyperX Que eu acho que dá uma cara muito foda Tem que ter pose de gamer, amigo Você tem que chegar até que me dá o adversário Entendeu? Essa é a fita Bom, ele é um headset Você deve estar falando do microfone O microfone está aqui Eu uso ele destacado Porque eu estou usando outros áudios pra capturar no momento Mas quando eu vou jogar com os mais competitivamente A gente vai jogar ranqueada de algum jogo Ou vai jogar Independente do FPS que seja A gente liga o microfone Eu ligo o microfone Pra poder me comunicar com eles E poder me movimentar É um sistema muito simples de encaixe Eu vou encaixar rapidinho E vocês vão ver E ele fica assim O microfone é confortável Ele não fica esbarrando em você E ele é totalmente moldado Você consegue colocar ele na direção que você quiser E você vê que você não está danificando ele Porque todo produto é muito bom O fio dele é trançado Ele é completamente trançado Então você não consegue fazer aquelas dobras e quebrar Você pode mexer ele à vontade Ele tem uma qualidade absurda O headset, é certo Se você tiver alguma dúvida com relação ao que eu estou falando Eu realmente recomendo que você busque algum outro review E você vê que as informações realmente vão bater É um equipamento realmente muito bom Por um preço muito bacana Eu vou deixar um link aí no topo da descrição Pra você poder comprar um headset desse Caso você tenha interesse É um investimento que eu realmente recomendo Sabe, é um headset que você vai comprar E você vai ter ele por muito tempo na sua vida Ele é sensacional Eu estou muito apaixonado pelo produto E eu estou usando ele frequentemente Então eu realmente recomendo que vocês procurem Vocês vão ver que tem vários vídeos meus aí Se vocês voltarem Que sou eu usando E a gente vai ter muitas outras maneiras aí De explorar e de mostrar pra vocês Como essa tecnologia do palco de som E como que essas paradas são incríveis Eu estou apaixonado por esse headset Eu queria agradecer a HiperX por essa oportunidade Se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Mais uma vez repetindo O link está aí no topo da descrição Clica aí pra você ver a situação dele Se você está pensando em investir em um headset Pra jogar bem Pra produzir conteúdo Que seja pra usar o dia inteiro Porque ele é extremamente confortável Entra, pesquisa E é como eu falei Se vocês procurarem por qualquer review na internet Vocês vão ver Não tem nada a ver com relação a uma parceria Ou nada do tipo Eu sempre recomendei produtos da HiperX E eu recomendo aqui novamente E esse headset é uma parada incrível A hora que você pega ele na mão A primeira hora que você utiliza ele Você já vai ficar a boca aberta É sério Inclusive eu e o Damiani participamos De um evento de lançamento E vocês vão ver que essas são as impressões De todo mundo que usa Eu estou trazendo esse review um bom tempo depois de uso Não é a minha primeira impressão Eu peguei e estou falando Sabe Eu testei ele por um tempo Eu testei ele em diversas situações E realmente o desempenho no jogo Quando você utiliza um bom headset Existe E esse headset Ele vai Mano, sério Algumas pessoas chegam até a considerar Ele, dentro de aspas, desleal Porque ele oferece Uma vantagem técnica Na hora de jogar É incrível É assustador É sério Tenta fazer o teste E você vai ver realmente Você não vai se arrepender É um headset realmente muito bom Eu recomendo E só para constar Eu sou muito chato com o headset Muito chato mesmo Então se eu estou aqui Dando minha cara e recomendando É porque realmente Ele é um produto muito bom Se você já tem um Eu vou até te pedir Para que você deixe no campo dos comentários O que você acha do seu headset Porque eu estou apaixonado E realmente Eu não consigo pontuar nada de negativo nele Eu acho que ele é um headset estupendo Beleza, mano? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Avalie Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abração do Patrinho Até a próxima e valeu